Pontos com luzes, tá? Já percebe ali um granulado, tá vendo? Uns pontinhos brancos, que o brilho dela já não é mais o mesmo que era antes. Pronto, galera. Já tô aqui de volta com a Karen. Nós vamos fazer o diagnóstico capilar dela, que é ao vivo pra vocês, tá? Tá? Vamos lá. Voltei aqui no slide do diagnóstico capilar, do método HOPE, pra gente passar todo o método ao vivo aqui, na prática, com a Karen. Então, vamos lá. Método HOPE, histórico capilar, observação capilar, percepção e textura, explicação do diagnóstico. Começando pelo histórico capilar. É lá. Então, é isso aí que nós vamos fazer. Karen, conta um pouquinho pra gente, então, a história do teu cabelo. Primeira coisa, quando foi a última vez que você fez uma química? A última vez que eu fiz uma química no meu cabelo faz em torno de três anos. Três anos. Isso. Que foi? Qual química que foi? Foi, eu fiz as luzes e a progressiva. Faz uns três anos, aonde eu fiz, e aí eu dei um trato no cabelo, e agora faz muito tempo que eu não venho fazendo. O cabelo tá bem ressecado, bem maltratado, tá bem descuidado mesmo. Legal. Já tive problema com química também no meu cabelo, por muitas vezes, com cabeleireiros. Que tipo de problema? Conta pra gente. Eu já fui numa cabeleireira, aqui em Ribeirão, fiz luzes no cabelo, e assim que ela colocou o produto no meu cabelo, o meu cabelo, ele começou, o couro cabeludo começou a queimar muito, e eu questionei isso com ela, que o meu cabelo tava queimando. Ela falou pra mim que não. E logo em seguida, eu pedi pra ela de novo lavar o meu cabelo, que chegava escorrer lágrimas no meu olho, e ela lavou e o meu cabelo ficou no lavatório, quando ela foi tirar a touca do meu cabelo. O meu cabelo quebrou inteirinho, no outro dia eu voltei lá, porque eu não conseguia nem pentear o meu cabelo, e ela falou pra mim que não tinha nada o que fazer, que infelizmente ela não sabia o que tinha acontecido. E eu fiquei, precisei de cortar o meu cabelo, meu cabelo ficou a coisa mais feia do mundo. Todo quebrado, todo destruído, precisei de cortar o meu cabelo curtinho, que nem um homem. Hoje eu não recomendo a ninguém e em qualquer cabeleireiro fazer luzes, nem por... A gente vai muito por valor. Ai, valores, valores. Às vezes o barato sai muito caro. E hoje eu me arrependo muito, porque meu cabelo quebrou literalmente, demorou muito pra mim recuperar o meu cabelo. Muito, muito mesmo. Ficou muito feio. Maravilha, olha só. E essa experiência, você contou que começou a herder o seu couro? Isso. Ela passou o produto e o meu couro cabeludo começou a queimar muito, como se tivesse caindo uma água quente, fervendo na minha cabeça. Então, gente, o que aconteceu? Aconteceu ali, no cabelo dela, a gente pode já dizer aí com uma certa segurança de que houve uma reação indesejada, uma reação química que produziu calor. E como eu falei pra vocês, isso é uma das coisas que pode acontecer quando o cabelo tem o quê? Resíduo metálico e halogênio. Então, a gente já tem uma pista aqui de que o cabelo dela pode ter a presença de resíduo metálico e halogênio. E aí, a gente vai continuar explorando aqui com ela o histórico capilar dela. O teu chuveiro é elétrico, aquecimento a gás, aquecimento solar? Como que é o teu chuveiro? É elétrico. Chuveiro elétrico normal? Chuveiro elétrico. Você mora em prédio ou casa? Eu moro em casa. E essa casa, a construção da casa, ela é muito antiga? Tipo, faz mais de 50 anos que existe essa casa? É nova? É nova. Faz em torno de 3 anos que a casa foi construída. Perfeito. Então, é uma casa nova. É casa, então não tem o problema das sucessivas lavagens de caixa d'água que existem em alguns prédios, por exemplo, que pode ter a presença de alumínio. Então, a gente praticamente eliminou a presença de resíduo metálico. Então, a gente precisa pensar que talvez tenha algum resíduo halogênio ali. O halogênio, que pode ser o próprio cloro. De repente, o bairro que ela mora tem muito tratamento de cloro. Pode ser o calcário ou pode ser algum outro tipo de halogênio presente na água. Mas, a gente já parte do pressuposto. Se o cabelo esquentou com luzes, que provavelmente a gente está lidando com algum tipo de resíduo metálico ou halogênio. Apesar dela não ter nem chuveiro a gás, nem aquecimento solar, você não tem o hábito de nadar, nem de lavar o seu cabelo em outros lugares. Não, é uma vez ou outra que eu vou para clube, que eu costumo frequentar piscina. É raro, mas eu vou. Uma vez ou outra eu vou. Com que frequência, mais ou menos? Esse ano mesmo não fui nem uma vez. Não fui nem uma vez. Estamos em setembro já. É, não fui nem uma vez. É muito raro. Maravilha. Então, olha só. Então, a gente tem... A gente não tem, óbvio para a gente, de onde está vindo esse resíduo. Mas a gente tem um sério indicador de que tem o resíduo metálico ou halogênio. Tá? Então, temos que ter isso na cabeça, temos que anotar isso na ficha da nossa cliente. Já perguntei sobre as químicas e os teus hábitos em casa. Como que você cuida do teu cabelo? O que você costuma usar? Como que é o seu dia a dia? É, eu costumo lavar meu cabelo um dia sim, um dia não. Fica muito preso, né? Meu cabelo fica muito preso. Eu tenho muita vergonha no meu cabelo, muito receio do meu cabelo. Então, eu deixei muito preso. Eu costumo lavar ele com seda mesmo, normal. Seda para que tipo de cabelo? Cabelos cacheados. Tá. Muito importante, gente. Mesmo que a nossa cliente use, não use xampus profissionais, linhas profissionais, a gente precisa entender que tipo de produto que ela está usando. Porque mesmo que a gente tem 3M, essas marcas que a gente compra em supermercado, elas têm uma diferenciação para cada tipo de cabelo e é importante a gente saber que tipo de produto a nossa cliente está usando. Por isso que eu perguntei para ela. Então, seda para cabelos cacheados. Aí eu lavo um dia assim e faço hidratação de 15 em 15 dias em casa mesmo. Eu comprei uma máscara e eu faço hidratação. Deixo ele por meia hora e depois eu inchado. É o que eu costumo fazer em casa. Nada de diferente. Não passo nada de diferente. É isso mesmo que eu costumo fazer em casa. Olha só, gente. Temos mais um indicativo aqui que é o seguinte. Ela deixa a máscara meia hora no cabelo. O que nós vamos falar para ela? Nós vamos orientá-la do tempo que precisa deixar. Então, querem? Quando a gente vai fazer hidratação em casa, não precisa deixar meia hora. Depois de 10 a 15 minutos, a máscara já começa a oxidar. E aí ela começa a fazer um trabalho inverso. Então, ela faz o tratamento que ela precisa fazer. Depois de 10 a 15 minutos, isso começa a cair. E a máscara pode começar até a prejudicar um pouco o teu cabelo. Então, quando você vai... Pois é. Então, o que você vai fazer? Quando você for fazer hidratação em casa, você vai deixar no máximo 10 minutos a máscara. E vai enxaguar. E depois você vai me contar como é que foi o resultado deixando menos tempo. Tá? E depois eu vou te pedir para você trazer, no dia que a gente for fazer o teu cabelo, trazer todos os produtos que você usa. A gente dá uma olhada em formulação, como que está esse produto e tudo mais. Tá? Maravilha. Então, a gente já tem aqui, mais ou menos, o histórico capilar dela, que é um cabelo que faz tempo, que não faz química. A gente pode ver aqui, com licença, Kelly, que tem um pouco de luzes ainda nas pontas, mas ele está praticamente todo natural. E mesmo assim, a gente vai passar para a parte da percepção e olha só, o cabelo dela trava. Ele está bem embaraçado, está com aspecto bem ressecado. Mas então, vamos lá. Fizemos o histórico aqui, rapidamente. A gente pode explorar esse histórico muito mais, tá, gente? O cabelo dela é um cabelo, se a gente for medir aqui, aqui da nuca, 4, 8, 12, 16, 20. É um cabelo de mais ou menos 2 anos, tá? Então, essa ponta dela tem mais ou menos 2 anos. O que isso quer dizer? Que a gente deveria ter o histórico dela de 2 anos para cá. Que aí a gente tem o histórico do cabelo todo. O histórico detalhado. E é isso que é bacana você fazer. Explorar ao máximo, perguntar ao máximo para a tua cliente. Principalmente se o cabelo dela está com algum tipo de danificação, está em graus de erosão mais altos. Vamos lá. Passando para a observação capilar, a gente vê que a forma do cabelo dela é um cabelo cacheado, mais liso na raiz, até por causa do comprimento, que acaba criando um pouco de peso. Mas o formato é um cacheado. Não sei se vocês conseguem observar claramente aqui, mas ele é um cabelo cacheado. Chega um pouquinho mais perto da câmera aqui. Olha lá. Como a gente tem a presença de cachos aqui no cabelo dela. Está pouco definido, até por causa desse ressecamento e tudo mais. Isso nós vamos tratar. Como está a cor dela? Então, pela cor do cabelo dela, ela tem um cabelo aqui na altura de 6, mais ou menos, 5 para 6. Não é um cabelo muito escuro, mas que vai dar para a gente fazer um trabalho bem bacana, porque ele está muito ressecado. E temos as pontas aqui com luzes na altura de 1,8, em alguns pontos 1,9 até, mas em sua maioria na altura de 1,8. presença de químicas, só as luzes que a gente pode observar. Está sentindo algum tipo de queda ou afinamento do cabelo? Não. Não. Maravilha. Então, a gente vai partir para a observação com o scanner capilar. Vou posicionar ele aqui para a gente poder observar o cabelo da Karen. Se você não tem um scanner capilar, eu aconselho fortemente que você adquira um, para você conseguir ver bem o cabelo das suas clientes. Deixa eu tentar um posicionamento aqui para vocês conseguirem ver o que está rolando. Pode desligar, Karen. Tocou o telefone aqui. Coisas que acontecem. Pode silenciar ele, por favor. Então, olha só. Estamos conseguindo ver aí. Bom, agora sim. Vamos lá. Vamos dar uma observada no cabelo dela. O cabelo dela não parece... Você está sentindo ele quebrar? Não. Não? Só o ressecado mesmo? Isso, só o ressecado. Quando eu penteo, ele sai bastante no pente. Conforme eu vou penteando, ele sai bastante no pente. Maravilha. No dia que a gente for fazer as luzes ou a preparação do teu cabelo, a gente vai pegar alguns fios, tá? Para a gente ver se ele está caindo ou se ele está quebrando esses fios que saem. Olha só, gente. Temos aqui alguns pontos de quebra. Não sei se vocês estão conseguindo observar pelo vídeo, mas tem um pontozinho aqui de tricorresi, um ponto de quebra que o cabelo quebrou. mas em sua maioria o cabelo está apenas ressecado. Olha só, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. A diferença desse cabelo que está próximo da raiz, que é um cabelo natural, mais novo, sem influência química nem de resíduo. E vocês podem ver que o brilho desse cabelo é mais uniforme no scanner. E aí, na hora que a gente vem para a ponta, a gente vê que o brilho está mais opaco, né? Ele tem vários pontinhos brancos aí, tá? E... que mostram que a cutícula está dilatada, que a gente tem um problema de bastante ressecamento. Fora o embaraçado, tá? Eu sei que é difícil olhar por aqui, eu vou fazer uma filmagem, eu fiz uma filmagem no cabelo dela, que eu vou passar já já para vocês, para vocês poderem observar melhor o cabelo dela no scanner, ok? Então, vamos lá. E aí, fizemos uso do scanner, vou passar o vídeo para vocês, agora, de... dar observação pelo scanner para vocês poderem ver melhor, porque aqui, fazendo diretamente pela tela ao vivo, eu acho que não vai dar para vocês verem direito, tá? Então, segura aí, vou soltar o vídeo do cabelo dela, da nossa observação através do scanner, beleza? Vamos lá, gente, eu fiz esse... esse vídeo do cabelo da Keren para a gente poder observar o cabelo dela no scanner, para vocês conseguirem ver melhor. Olha só, aqui, eu estou na raiz, tá? Próximo à raiz, perto da área de crescimento, olha aqui, como vocês podem ver aqui o couro cabeludo dela, certo? Vamos, indo para cá, olha só como o cabelo ele é bem brilhante e com um brilho bastante uniforme próximo do couro cabeludo. E aí, conforme a gente vai trazendo esse cabelo aqui para o meio do cabelo, tá? Estou agora no meio, a gente já percebe em alguns pontos, aqui o cabelo dela ainda está natural, não tem pontos com luzes, tá? Já percebe ali um granulado, está vendo? Uns pontinhos brancos, que o brilho dela já não é mais o mesmo que era antes. não tem o mesmo brilho que tinha próximo ao couro cabeludo. Descendo um pouco mais, vamos chegar aqui na parte onde ela tem um pouco das luzes, a gente não percebe muita diferença ainda com relação ao brilho do cabelo, porque o escanga capilar, gente, o que a gente observa é a reflexão da luz dele no cabelo. Então, quanto mais brilhante, mais lisinho, digamos assim, mais assentadas estão as cutículas. Então, conforme a gente vai vindo aqui mais para a ponta, a gente vai ver um pouco mais de granulado. E olha só, já encontramos o nosso primeiro fiozinho quebradinho ali que eu perdi agora. chegando mais próximo das pontas para a gente ver o que a gente consegue observar aqui. Você vê que passou ali rapidamente um pedaço de fio quebrado com tricorrese. A gente vê esse fio fininho aqui. Olha só, a gente já vê um pequeno cabelo ali enroscado, esse cabelo fininho provavelmente é um cabelo que se desfiou, que perdeu toda a camada de cutículas e foi erodindo e erodindo até ficar desse jeito aí. Mas ali atrás a gente também tem um pedacinho desse fiozinho. Vamos ver se eu consigo achar uma tricorrese bem clara aqui para vocês poderem observar. Olha aqui o cabelo cortado, isso aqui é corte de tesoura, tá? Um corte bem reto como vocês podem ver. Mais um corte de tesoura ali. E assim a gente tem a constatação de que realmente ela tem muito pouca tricorrese, muito pouca quebra do cabelo. o que ela tem mesmo é um ressecamento que eu desconfio que seja por causa de resíduo metálico ou halogênio, tá? E aí eu vou fazer, nós vamos fazer o detox quelante e eu vou mostrar para vocês depois o... a coloração que vai sair o nosso quelante lá na hora daquela ação. Quem já fez o detox quelante sabe que a gente consegue coletar a água que sai do cabelo com a cor do resíduo correspondente e eu vou tentar fazer para mostrar para vocês, vou tentar não, vou fazer e vou mostrar para vocês que cor que saiu. Beleza? Então vamos voltar ao vivo vamos voltar ao vivo para a nossa aula. Maravilha! Então deu para ver que tem um ponto ou outro de quebra e tricorrése mas em sua maioria o cabelo está ressecado, bastante ressecado mas não mais do que isso. Então se a gente fosse classificar agora através da observação a gente iria classificar esse cabelo num grau 3 da classificação de erosão FR a gente vai classificar ele como um cabelo de grau 3 e aí a gente vai perceber aqui perceber sentir o cabelo mesmo como está essa textura e tal olha só a hora que eu pego o cabelo dela tem bastante embaraçado você sofre muito com embaraçado? Muito principalmente para pentear nossa eu costumo pentear ele quando eu lavo eu lavo e já penteo debaixo do chuveiro porque senão eu não aguento tanto que ele está ressecado e olha só o jeito que o teu cabelo está a maior parte dele todo natural você não deveria sofrer para desembaraçar teu cabelo deveria ser um cabelo que penteia normal com uma penteabilidade bacana e tudo mais então olha só a gente tem a percepção desse embaraçado do ressecamento ele tem um pouco de frio sim e ele está ele está com a forma não definida isso quer dizer que a estrutura dele tem algum problema tem alguma coisa mexendo na estrutura desse cabelo que não deixa o cacho definir é claro que tem uma questão de corte e tudo mais mas provavelmente tem alguma coisa mexendo na estrutura e eu continuo desconfiando que seja algum tipo de resíduo metálico e halogênico tá no mais o cabelo a parte saudável do cabelo tem um certo brilho mas ainda assim não é o brilho que um cabelo natural deveria ter e isso também faz com que eu desconfie da presença de resíduo metálico e halogênico e o que acontece gente quando o cabelo tem resíduo metálico e halogênico ele mascara qual é o real o real grau de erosão que ele tem né então o que a gente vai precisar fazer com o cabelo dela primeiro nós vamos precisar fazer o detoxiquelante primeiro nós vamos precisar retirar esses resíduos e aí reobservar esse cabelo tá então durante a preparação desse cabelo já vou adiantar aqui pra vocês antes da gente chegar lá na explicação mas já vou adiantar que nós vamos ter que fazer esse detoxiquelante pra gente reobservar o cabelo e aí sim poder partir pras químicas então percepção e textura a gente já percebeu que ele tá bastante embaraçado ressecado provavelmente com resíduo metálico já tô tirando minhas conclusões e já estou explicando enquanto estou fazendo o diagnóstico já tô explicando pra ela o que que é como que é qual que é o diagnóstico do cabelo dela então aí expondo o diagnóstico final teu cabelo então ele tá bastante ressecado tem alguns pontos de quebra mas nada que você precise se preocupar e eu desconfio que você tenha algum tipo de resíduo metálico elogêneo que é um resíduo que vem através da água que apesar de você não ter você ter o chuveiro elétrico que é o melhor é o melhor sistema de de aquecimento quando a gente pensa em resíduo metálico elogêneo mas de algum lugar tá vindo isso aí pode ser do tratamento mesmo de água da cidade ou ali do teu bairro que pode ter uma carga a mais de algum desses resíduos tá então nós vamos fazer a retirada desse resíduo é um tratamento não químico é um tratamento só pra gente fazer a limpeza do teu cabelo mesmo sem química e aí a gente vai partir pra realmente fazer as químicas do teu cabelo o que eu falei as químicas gente a Kerem ela quer fazer progressiva e as luzes então a progressiva não é o foco mas mesmo assim vai ser filmado porque ela vai esse cabelo vai virar uma aula prática do método lisos que é um curso que eu tenho que é pra você conseguir mesclar química de alisamento com química de clareamento e aí eu vou usar ela pra fazer essa aula e vou mostrar pra vocês obviamente aqui o cabelo com a progressiva depois e nós vamos fazer as luzes em cima do cabelo com progressiva então já vai ser bacana que nós vamos já vou mostrar pra vocês ao vivo a nossa aula prática num cabelo que tem um histórico de resíduo metálico e halogênio e que tem que vai ter a química da progressiva tá e apontar os próximos passos na explicação diagnóstica então os próximos passos vão ser esse a gente vai fazer o detox depois vamos fazer a tua progressiva e aí vamos fazer as tuas luzes e aí depois no final das luzes eu vou te passar o que é que nós vamos fazer depois das luzes pra manter o teu cabelo sempre lindo tá bom? tá bom então aqui a indicação de salon care já fiz que vai ser o detox quelante e toda a preparação do cabelo pra receber as duas químicas e a indicação de home care eu ainda não vou dar eu vou esperar o cabelo ficar sem resíduo metálico e halogênio e reobservar ele pra indicar a melhor linha home care e como eu pedi pra ela trazer os produtos pra gente dar uma olhada no que ela tá usando isso também vai definir o que eu vou indicar depois tá? então no caso dela eu não vou indicar agora vou indicar depois classificação do cabelo dela é um é um cabelo que está em grau 3 um cabelo ressecado com pouca quebra e elasticidade pouco comprometida quando a gente se a gente quiser medir melhor essa elasticidade a gente pode molhar um pedaço do cabelo dela e fazer o teste ali do quão elástico tá esse cabelo mas pra isso pra isso primeiro você precisa criar uma referência num cabelo saudável num cabelo natural totalmente saudável pra ver como que é a elasticidade dele e aí poder começar a testar os cabelos de diferentes graus pra você ter uma noção de qual é a elasticidade de um cabelo 100% saudável saúde capilar e tratamentos no caso da Keren passar pra cá no caso da Keren a gente vai indicar sempre um tratamento nutritivo porque ele está ressecado ele está em grau 3 porém nós vamos fazer duas químicas sobrepostas com intervalo de tempo muito curto então nós vamos usar o tratamento reconstrutor como prevenção pra esse cabelo tá então nós vamos usar a reconstrução tanto durante o detox quelante como durante a progressiva como durante as luzes por quê? porque a gente vai prevenir esse cabelo de chegar num ponto de um grau 4 ou grau 5 aliás a intenção é entregar o cabelo da Keren gente mesmo depois da progressiva mesmo depois das luzes em cima da progressiva é entregar pra ela um cabelo um grau 2 tá a intenção a minha intenção com o cabelo dela é entregar um cabelo loiro liso e um grau abaixo do grau de erosão que o cabelo dela está agora ou seja nós vamos entregar o cabelo dela melhor do que ele está agora mesmo fazendo duas químicas sobrepostas beleza e vamos que vamos então agora eu vou me despedir aqui da Keren então agora fica com esse vídeo rápido enquanto a gente reorganiza as coisas por aqui até já tchau 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 e voltamos olha só então vamos voltar lá pra parte do preparar os cabelos danificados né a gente viu que a nossa modelo vai precisar passar pelo detoxiquelante ali da progressiva que a gente vai fazer então nós vamos pegar um cabelo bem bacana pra gente ver vamos fazer toda a preparação dele tirando os resíduos metálicos fazendo a parte de proteção e etc que eu vou explicar aqui agora nesse slide beleza então olha só como que a gente vai preparar cabelos pra fazermos a química de cor pra fazermos o loiro né nós vamos usar a classificação FR pra gente dividir o que a gente vai fazer com cada tipo de cabelo de acordo com a sua erosão a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o detoxiquelante tá se a gente desconfiar que talvez possa ter algum resíduo metálico ou halogênio nesse cabelo nós vamos fazer o detoxiquelante até como uma forma de prevenção até como até pra gente colocar trazer de volta o pH do cabelo pro pH ideal porque o detoxiquelante como ele usa uma sequência de acidificantes ele vai fazer isso também cabelos com graus até 3 nós vamos usar cuidados de prevenção nós vamos usar o Plex e nós vamos usar o HLP o que é HLP? HLP é o Hair Lock Protocol é um protocolo que eu desenvolvi de proteção do cabelo que me permite e pode permitir a você também entregar os cabelos no pós-luzes melhor do que quando a cliente chegou no salão então a gente pega faz o HLP faz as luzes deixa ela loiríssima e ela sai do salão com o cabelo mais saudável do que antes dela ter feito as luzes você já ouviu falar em algo assim? eu posso apostar que a imensa maioria de vocês nunca ouviu falar disso e o HLP o Hair Lock Protocol é um protocolo secreto que eu desenvolvi e eu só passo esse protocolo pros meus alunos do Master Color Blonde meu curso completo com foco em loiros difíceis que você pode vir a ser aluno dele graus 4 ou 5 nós vamos fazer uma recuperação capilar prévia se o cabelo tá danificado além de fazer o processo do detoxiquelante nós vamos fazer uma recuperação capilar antes de fazer as luzes desse cabelo então nós vamos pegar lá um cabelo um grau 4 ou 5 e vamos ver esse cabelo vai precisar de 3, 6, 9 12 tratamentos pra gente conseguir trazer ele de um grau 5 pra um grau 3 ou de um grau 4 pra um grau 3 tá? pra aí a gente porque a gente pra gente fazer com segurança e conseguir entregar um cabelo saudável no pós-luzes esse cabelo precisa estar em grau 3 até dá pra fazer em grau 4 com algumas coisas com alguns métodos e alguns conceitos que eu ensino no Master Color Blonde mas é bom arriscar traz esse cabelo pra um grau 3 como? fazendo um programa de recuperação um planejamento pré-luzes pra essa cliente então ela vai vir no salão e vai fazer lá 3, 6, 9, 12 tratamentos de reconstrução pra gente poder preparar esse cabelo trazer esse cabelo pra um grau mínimo ali de erosão que a gente consiga desenvolver o trabalho de uma forma segura de uma forma que a gente consiga entregar o cabelo saudável o que nós vamos usar na recuperação pré-luzes sempre? reconstrução mesmo clientes em graus 3 2, 1 eu peço pra elas usarem uma linha de reconstrução durante 5 a 10 lavagens antes do dia das luzes ela lavar usar o cabelo dela com produtos de reconstrução e no pós-luzes também de 5 a 10 dias 5 a 10 lavagens ou de 10 a 20 lavagens depende da condição do cabelo usar só produto de reconstrução por quê? porque o descolorante ele ele tem uma ação erosiva muito grande então é bom que a pessoa reponha aí o que possa ter perdido mesmo com o HLP que eu entrego o cabelo mais saudável do que antes eu falo pra ela usar esse produto de reconstrução por quê? porque mesmo que eu entregue mais saudável o cabelo que passou pelo processo químico ele fica mais vulnerável de repente uma ferramenta térmica pode causar um pouco mais de dano do que causaria se o cabelo tivesse natural então é por isso que precisa usar essa sequência de tratamento de reconstrução no pré-luzes e no pós-luzes gente Plex usa Plex depois que inventaram o Plex é obrigatório usar qualquer tipo de Plex pode ser o Olaplex eu coloquei o Olaplex aqui porque foi o primeiro produto desse tipo a ser lançado pode ser o Olaplex pode ser o Bond Fusion pode ser o Deloreal que eu esqueci o nome agora pode ser qualquer tipo de produto Plex desde que você comprove que ele realmente faz diferença outra coisa produtos Plex não são milagre produtos Plex não fazem milagre você precisa fazer as tuas luzes e respeitar a estrutura do cabelo como se o cabelo estivesse sem nenhum tipo de Plex tá então se antes você deixava no máximo uma hora de exposição o cabelo no papel com o Plex você vai deixar no máximo uma hora também o objetivo dos produtos Plex não é você conseguir clarear mais o objetivo dos produtos Plex é você conseguir entregar um cabelo mais saudável tenha isso na sua cabeça quer entregar cabelo mais claro quer entregar cabelo mais loiro aí você precisa melhorar suas técnicas de aplicação você tem que introduzir técnicas avançadas de aplicação técnicas avançadas de divisão técnicas avançadas de misturas tá e tudo isso eu eu ensino no Master Color Blonde vou ensinar algumas coisas pra você aqui na maratona lá no dia da nossa aula prática beleza então sempre use Plex e faça sempre a recuperação capilar prévia o planejamento pré-luzes e sempre usando reconstrução quando a gente fala em loiros adeus